A gente viu muito, com relação à neutralidade, a discussão a respeito de planos franqueados e acesso patrocinado, ou zero rating, como o pessoal tem chamado. E aí eu queria só expor aqui uma posição, inclusive por conta do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, na decisão da FCC, no sentido de que aqui ninguém, pelo menos das entidades da sociedade civil, que é quem eu represento aqui, algumas que eu represento aqui no CG, que é desprezar o acesso móvel como um caminho muito importante para universalizar o acesso à internet. Só que no Brasil, e acho que em outros lugares do mundo também, o acesso móvel, a telefonia móvel se desenvolveu sob um regime privado, sem grandes obrigações, e, portanto, todos os planos de negócio, os planos de serviço ofertados no mercado, são planos muito definidos de acordo com os interesses privados de grandes grupos econômicos, dissociados de políticas públicas de inclusão digital. Ainda que em 2011 tenha havido a assinatura de um termo de compromisso entre empresas e governo, mas o resultado disso foi pífio, o resultado, depois de quatro anos de evolução, de desenvolvimento desse plano, foi pífio. E, assim, a gente tem serviços de acesso à internet na rede móvel que não podem ser vistos propriamente como acesso à internet, que oferecem para o consumidor uma navegação reduzida, uma experiência que a gente não pode dizer que é propriamente ter acesso à internet. tem diversas matérias a respeito disso e, para confirmar, ontem foi divulgado pela Ericsson dados mostrando que 78% do tráfego de dados na rede móvel acontece pelo Facebook, em primeiro lugar, 28%, Chrome 16%, YouTube 15%, WhatsApp 13%, Instagram 6%. Ainda que tudo isso seja muito divertido e tenha um papel social que a gente não pode deixar de reconhecer, mas fica muito fácil perceber que são aplicativos que demandam pouca capacidade de rede e que são eles os preferidos das operadoras de acesso a serviço para oferta dos consumidores, porque é uma forma de diminuir a obrigação de investimento, porque, se você acessa outras coisas, você vai demandar mais capacidade de rede e, consequentemente, mais investimento. Por fim, eu queria falar da importância da lei e do reconhecimento do Comitê Gestor da Internet, com relação a isso, para o desenvolvimento de políticas públicas para gestão, expansão e uso da internet no Brasil. Isso ficou claro e expresso no artigo 24, inciso 2, do Marco Civil da Internet. E, portanto, tudo isso tem que ser pesado e considerado no momento de se definir a regulamentação e de se definirem competências da Anatel e de outros órgãos ou departamentos que vierem a ser definidos pelo decreto que vier a ser editado.